Olá, meu nome é Luís Ludovine e estou aqui no Brasil, no Guarujá, na praia. Tivemos dois dias de treinamento incrível, conheci pessoas espetaculares, só conhecia na internet, com histórias que fazem a diferença em ter sucesso ou continuar com a mesma vida que não se quer. E uma delas que eu quero partilhar convosco é a história do Fábio Unpierre. Ele está nesta indústria há seis anos, começou trabalhando num cybercafé, limpava os dejetos, o lixo dos restaurantes e ele sempre achou que merecia melhor. E foi exatamente aquilo que ele fez. Apesar de não ter internet em casa ou mesmo computador, ele começou fazendo os seus vídeos, ia ao cybercafé, fazia o download dos seus vídeos, começou a ganhar dinheiro e depois conseguiu comprar o seu computador. Hoje em dia tem uma boa vida com a sua família, tem três filhos, dois deles são gêmeas, como eu. E para vir a este evento ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito, que foi andar de avião e depois em São Paulo andar de metrô. E é importante nós, por vezes, pensarmos qual é que foi a última vez que eu fiz uma coisa que nunca tinha feito. Saímos um pouco do nosso círculo de conforto e começarmos a fazer outras coisas. Acho que é uma forma, além de nós nos sentimos vivos, de também começarmos ou não pararmos, não estagnarmos. Por isso, se você não tem a vida que gostaria, pare de reclamar, arregaça as mangas e comece a trabalhar a sério. Nem que sejam poucos minutos por dia, você pode fazer a diferença, você pode mudar de vida e você pode ter tudo aquilo que você quer. Se assim mesmo quiser, uma coisa é desejar, outra coisa é querer. Por isso, espero que este vídeo tenha sido inspirador para si e vemos no topo. Até o próximo vídeo.